Olá pessoal, tudo bom? Tô chegando aí com mais uma peça aí pra ensinar pra vocês. Hoje eu vou reciclar uma lata de nescau fazendo esse porta-treco de gatinha. Gente, olha que fofinho que ficou, né? É uma peça muito legal e muito fácil de fazer. Você pode também estar presenteando aí. Dá pra colocar lápis, maquiagem, xuxinha. Dá pra você colocar aí o que você quiser, né? Então, ficou uma peça muito linda e vai enfeitar lá a sua mesa também, né? Gente, olha só que legal. Então, se você já gostou da ideia, não esquece de dar o joinha pra mim, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de deixar um comentário legal, porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês, de dar também uma sugestão, porque na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E agora vem comigo aprender. Então, gente, ó, pra fazer essa peça eu vou precisar aqui de uma lata de nescau e de dois tecidos que eu coloquei aqui direito com direito. E a manta, essa manta aqui, gente, é uma manta simples, não é aquela nem R1 nem R2, é uma manta simples. E os tecidos que eu tô utilizando são tricolinho, tá? Então, ó, a medida desse tecido é 16 de altura por 29 de largura, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu costurei aqui em cima e aqui embaixo só. Essas duas laterais aqui ficaram abertas, tá? Depois que eu costurei, eu tirei o excesso da manta, tá, gente? Então, ficou assim. Eu vou virar... Ó, virei. Numa das extremidades eu vou costurar aqui um bordado. Eu vou deixar aqui, ó, essa beiradinha pra cima. Por quê? Porque eu quero, olha, que ela apareça aqui, ó. Que ela seja um detalhe aqui em cima, tá? Então, se vocês não tiverem o bordado, pode colocar uma rindinha e deixar a beiradinha pra cima, tá, gente? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui. Nessa parte aqui de baixo, eu vou só rebater aqui a costura. Bom, gente, ó, já coloquei aqui o bordado, já passei aqui rebatendo a costura. Agora, eu vou medir aqui na garrafa, porque eu vou dobrar ele aqui, ó, e vou costurar, tá, gente? O ideal é vocês medirem e marcarem aqui, tá, gente? Ó. Porque ela tem que ficar bem certinha. Eu vou fazer dessa forma porque a lata de nescau, na parte de cima, ela é um pouquinho mais... Mais larguinha, né? Do que na parte de baixo. Então, ó, eu vou marcar aqui com o meu alfinete. E aqui embaixo também, ó. Ó, pode ver que aqui, ó, é menor do que essa parte aqui, tá? Então, é bom vocês fazerem isso, tá, gente? Pra ela ficar bem justinha na lata. Olha, tá? Eu vou tirar aqui. Aí, ó. Eu vou costurar aqui, ó. Tá? Seguindo essas medidas aqui, tá, gente? Então, eu vou lá costurar e volto. Olha, gente, eu já passei aqui a costura. Antes de eu tirar essa parte aqui, tá? Esse excesso aqui, é bom a gente medir na lata pra ver se ficou certinho, tá? Então, eu vou virar aqui a peça. E vou, ó, vira ela de cabeça pra baixo e você vai vestir aqui. Ver se tá certinho, se ficou bem justinho. Olha, gente, tá? Ficou bem certinho. Então, eu posso cortar, né? Tirar esse excesso. E depois que eu tirar esse excesso, eu vou passar aqui um zigue-zague. Tá? Essa, essa... Aí, você recorta aqui, tá? E passa o zigue-zague pra não desfiar. Pronto, gente, ó. Já coloquei aqui, já fiz aqui o zigue-zague. Então, agora, bora virar e ajeitar aqui na lata. Pronto. Olha, gente, tá? Ficou a beiradinha aparecendo, tá? Então, a lata aqui, ela vai ficar basicamente aqui. Depois, eu vou colocar o enfeite aqui embaixo, tá, gente? Mas só depois, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou colocar aqui. Então, essa parte ficou desse jeito aí. Então, gente, agora, a gente vai fazer aqui a gatinha, tá? Eu já tô aqui com ela já toda costurada, tá? Risquei o molde, eu coloquei o tecido com o direito pra fora. Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui é o corpo. No corpo, ó, vai ficar aberto aqui e aqui. Eu vou costurar aqui. E aqui fora, todinho. Essas duas partes vão ficar abertas, que é por onde eu vou colocar o enchimento. E a cabeça, eu vou costurar totalmente ela. Então, ó, eu vou recortar ele todinho aqui, deixando uma pequena margenzinha. Aqui. Recortando ele todinho, tá, gente? Rodeando tudo. E depois, eu vou colocar enchimento, tá? Então, eu vou lá fazer isso e volto pra gente ver o próximo passo. Olha, gente, já tá tudo recortado. Agora, eu vou colocar enchimento. Ó, vou colocar enchimento aqui pelas perninhas. Eu vou colocar com a ajuda, gente, aqui do enche boneca, tá? Porque fica mais fácil de colocar. Lembrando que esse enche boneca tem lá na ateliê da Geise Cardoso. Coloca a Leliane Rocha no cupom de desconto, que ela vai dar 10% de desconto pra você, tá? Então, vale a pena. Gente, isso aqui é muito bom, esse enche boneca, ó. É muito bom mesmo, que até nessas partezinhas pequenininhas, a gente consegue encher. E é bem prático, super fácil e rápido, tá, gente? Ó, pra colocar aqui, a gente já perdeu um tempão. E olha com isso aqui como é bem fácil, ó. Rapidinho você coloca o enchimento, né? E é uma partezinha pequenininha, mas com enche boneca, ó, se torna bem fácil, olha. O rabinho aqui já tá colocado, tá? Então, eu vou lá encher ele todinho e volto aqui. Então, gente, ó, já coloquei enchimento. E agora, eu vou montar aqui primeiro a cabeça, ó. Eu tô aqui com o focinho. Esse focinho eu fiz com o Microsoft, tá, gente? E o gato, ele foi feito com tricolinho, tá? Então, ó, eu vou colar bem em cima dessa abertura aí. Olha, bem em cima do buraco, tá, gente? Aí, ó, também tô aqui com dois triângulos. Esse triângulo eu fiz com feltro, que eu vou colar aqui na orelha. Bom, agora eu vou fazer aqui os olhos, tá? Já desenhei aqui, gente, ó, com aquela caneta fantasma, tá? Aquela que apaga no calor. Aí, agora, eu vou usar, pra pintar a parte branca, essa caneta aqui, gente, ó. É uma caneta branca. É muito legal pra fazer o olhinho. Eu já testei ali, eu achei bem interessante, ó. Eu vou pintar aqui o olho dele aqui por dentro, ó. Você pode pintar com tinta também, aí fica a critério de vocês, tá, gente? Olha, aí pintei uma vez. Eu vou esperar secar. E vou pintar depois três vezes. Eu vou passar três vezes no olho pra ele ficar bem branquinho, tá? Olha, gente, eu vou passar mais uma vez. Ó, vê que já tá ficando mais branquinho, ó. Esperar secar e passar mais uma vez. Olha, eu vou passar pela última vez, ó. Três vezes. E agora, já ficou bem branquinho, né? Olha. Aí, gente, ó, eu vou pegar de novo aqui a caneta preta e vou cobrir aqui a parte que borrou do branco. Ah, vou fazer também aqui os cílios, ó. E a bolinha preta eu vou fazer com a tinta, tá, gente? E vou usar aqui essa ferramenta. Lembrando que essa ferramenta aqui tem lá no ateliê da Geise. Olha, gente, tá? Então, agora eu vou esperar secar pra fazer o próximo passo. Olha, gente, pra fazer o bigode eu tô usando aqui, ó, o sisal desfiado, ó. Peguei aqui um pedacinho e eu vou colar, peraí, eu vou enrolar aqui assim, ó. E vou colar. Bem aqui, ó. Isso aqui depois vocês ajeitem, tá? E em cima do nariz, ó, eu vou colar com essa meia pérola preta. Bem em cima aqui, ó. Aí agora é só você ajeitar aqui os fiapinhos, olha. Então, a cabecinha tá pronta. Agora, o corpo. Aqui o corpo, gente, ó. Aqui eu já colei, né, pra fechar. Eu vou fazer aqui um sapatinho, ó. Eu tô usando aqui, ó, esse aviamento aqui. Mas você pode usar uma renda, uma grego, um bordado. Ó, que é a critério de vocês. Agora, gente, ó, eu tô usando aqui. Isso aqui, a gente já compra ele, gente, já desse jeito franzidinho. Mas você pode usar uma renda, um bordado, tá? Eu vou fazer a sainha aqui do gatinho, ó. Aí você pode tá usando aí o que você quiser, né? Até o próprio tecido mesmo, você fazer uma sainha, dá certo. Aí agora eu vou colar aqui no corpinho, né, pra não ficar... Não ficar redando, né? Gente, olha só que fofinho que tá ficando, né? Bom, aí agora eu vou colar a cabeça. Eu tô aqui com um lacinho também. Eu vou colar no pescocinho, tá? Gente, olha só que fofinha que tá ficando essa gatinha, né? Aí também, gente, eu vou colocar uma florzinha bem aqui na cabecinha dela. Gente, olha que fofinha que ficou a nossa gatinha, né? Então, a gatinha, ela tá pronta. Ficou desse jeito. Então, agora a gente vai colocar aqui na lata, tá? Gente, ó, eu colei aqui embaixo esse marabou, que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Você tem que prestar atenção que essa parte aqui, ela vai ficar pra trás. Então, eu vou colar, ó, na parte da frente aqui, tá? Olha, coloquei cola bem na direção aqui, ó. Aí, gente, é bom você dar um pontinho nela pra não correr o risco de soltar, tá? Então, ó, eu vou lá dar os pontinhos e volto aqui com vocês. Gente, tá pronto aqui. E olha só que lindo, eu coloquei esse tecido escuro aqui pra dar pra vocês verem, porque a mesa é branca, né? E eu acho que no tecido escuro fica melhor. Gente, olha só que legal que ficou. Ficou uma peça muito mimosa, muito fácil também de fazer. Dá pra você tá presenteando aí, né? Olha só que lindo. Dá pra usar como um porta-lápis, um porta-treco, um porta-maquiagem, porta-xuxinhas, né? Gente, ficou muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.